Acesso Geral entrando no ar, bem-vindos ao nosso programa. Eu fico sempre muito feliz de saber que você está aí do outro lado para acompanhar essa edição do Acesso Geral. E hoje vamos falar de literatura aqui no programa. A minha convidada é a escritora Júlia Heimann. Aliás, a Júlia me esqueceu. Ela nunca mais veio me visitar, não queria mais falar comigo, não gosta mais de mim. Quero saber disso já já, hein, Júlia? Mas ela está lançando um livro super legal que é Sem Piadas, Sem Dono, Adivinhações e Outras Mentiras. Rir ainda é o melhor remédio. É um livro super divertido, ele vai ser lançado ainda, mas ela vai falar não só desse, mas também de outros livros que ela já lançou. Já já então tem meu papo com a escritora Júlia Heimann. E ainda tem Descubra de um dia aí, no Descubra de hoje, você vai conhecer um pouco da história da UNIEF. Sabe a UNIEF, minha gente? Foi uma das primeiras academias de ginástica aqui na cidade de Jundiaí. Pois é, então você vai conhecer um pouco da história, como é que ela foi criada, como é que ela se formou até hoje, né? Está aí na ativa. O ano que vem, em 2019, a UNIEF completa 40 anos de existência. Olha que legal, né? Quanta história, minha gente? Olha, para diminuir uma história dessas de 40 anos em 4 minutos é difícil. 4, 5 minutos é bem complicado. Mas daqui a pouco você vai conhecer então um pouquinho da história da UNIEF, tá certo? Só lembra você aí de casa, para entrar nas nossas redes sociais, não se esqueça. Sempre TV Tech Jundiaí no Facebook, no nosso Twitter, no Instagram. Você entra, compartilha, participa. A sua participação é muito importante, curtindo, comentando, enfim, não importa. E tem também o nosso canal do YouTube, que você pode assistir aos nossos programas. O jornal também está todo lá, você pode assistir ele completo. E o acesso geral também. Todos os programas estão lá, você assiste, compartilha, posta no seu YouTube. Posta, gente, pelo amor de Deus, que eu fico tão feliz quando você coloca no nosso programa, no seu YouTube, na sua página, que todo mundo pode assistir. A gente faz para você o programa, tá? A gente fica muito feliz de trabalhar, mas é para você que a gente está fazendo, tá certo? Agora eu vou ali, porque a Júlia Raimann me esqueceu. O que é que aconteceu? Você não gosta mais de mim, Júlia? Você nunca mais veio me visitar aqui no programa? Bem-vinda. Estou muito feliz. Você nunca mais veio me ver, Júlia? Olha, você está sempre no meu pensamento, viu? Mas só no pensamento não adianta, eu vim me visitar, né? Ah, eu virei com mais de vez, né? Venha. É que eu falei, o tempo vai passando, vai passando, outras coisas vão aparecendo, né? Mas você é inesquecível, está sempre no meu pensamento. Você acha que eu vou te esquecer? Por favor, Júlia, senão eu vou ficar chateadíssimo com isso. Agora, Júlia, eu não sabia que você era carioca. Eu achei que você fosse de um dia esse. Não sabia. Não era para falar? Não podia falar? Não, eu não sabia. Eu pensei que você soubesse, sabe por quê? Cada hora que eu abro a boca, eu fico até assim, nossa, você é carioca? Eu falo, sou, como você soube? Agora, reparando mesmo, eu percebo o sotaque carioca ainda. Mas você está há 40 anos aqui em Júliaí? 40 anos. Mas, você sabe, eu acho que eu não perco esse sotaque. É porque eu vou sempre ao Rio, minha família, assim, né? Eu estou no Rio, meus irmãos, meus irmãos, meus sobrinhos. E eu vou sempre. Então, esse contato, porque o Rio é lindo. Você concorda? Eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o Rio. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que o novo governador do Rio de Janeiro é jundiaense? É mesmo? Não sabia? Não. Estou te dando em primeira mão a notícia. É mesmo? É, o Wilson Witzel. É jundiaense. Ele foi para o Rio de Janeiro com 19 anos. Não sabia. Agora está com 52 anos. O novo governador do Rio de Janeiro é jundiaense. Não sabia disso. Wilson Witzel. Bom, mas, enfim. Vamos falar da gente aqui, né? Não. É que jundiaí toma conta de todo lugar, né? Jundiaí está presente em todo lugar. Mas, deixa eu te perguntar, você se considera jundiaense? Sim, sim. Eu recebi, inclusive, a honra de ser cidadã jundiaense. Em 2008, eu acho, 2010, eu recebi o diploma de cidadã jundiaense. Então, eu sou jundiaense. Agora, o jundiaense com sotaque de Carioca. Jundiaense com sotaque de Carioca. Mas eu amo o Rio de Janeiro. Um beijo para o Rio. Eu acho o Rio incrível. É, verdade. Eu tenho um monte de amigos no Rio de Janeiro que eu amo. Eles são incríveis. E o Rio continua maravilhoso e vai ser sempre lindo. Porque aquela paisagem é fora do comum, né? Sim, sim. Você é da capital mesmo? Sim, eu nasci na Tijuca e me criei na Tijuca. Que máximo. Conhece a Tijuca? Antes de chegar lá naquela floresta linda, maravilhosa. Conhece, é. Você é da linda floresta na Tijuca. É, é. Que maravilhoso. Mas vamos falar de literatura, Júlia? Vamos. Vamos falar de literatura. Daqui a pouco eu falo sobre o seu novo livro, que ainda, na verdade, não tem o livro. Aqui, a Júlia trouxe a capa. Ele está na editora ainda. Isso. Está na gráfica, na verdade, né? Na gráfica, é isso. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ele, que são as piadas. Sim. Eu quero falar sobre seus outros dois livros. Você demorou tanto para vir aqui que eu nem lancei eles aqui no programa, né? Que eles são livros para a criançada. Na verdade, eu falo para a criançada, mas os adultos também adoram. Adoram, com certeza. Que é esse desafio. Qual foi primeiro, Júlia? O primeiro é o das alterações ortográficas. Que é o Dona Jibóia e Alcatéia. Dona Jibóia e Alcatéia. Por que eu pus esse nome, Márcio? Porque Jibóia perdeu o assento, Alcatéia perdeu o assento. E em muitas escolas que eu estava indo para fazer a divulgação, como é o nome do seu livro? As pessoas me perguntaram. Dona Jibóia. Pegava o assento bem grandinho no Jibóia. Porque tinha assento. Total. É, Jibóia, joia, plateia. Entendeu? Estreia. É, tinha. Tinha assento. Então, a professora pegava e eu falei, você precisa comprar o meu livro, porque Jibóia não tem mais assento. E a ideia é, na verdade, contar uma história e incluir todas essas mudanças ortográficas. As mudanças. Então, esse Dona Jibóia e Alcatéia, a primeira coisa que eu falo com as crianças é, o que é Alcatéia? Entendeu? É o coletivo de lobos. E a história envolve um monte de lobinhos, né? E em todos os lobinhos, eu pus o nome que tinha assento e que saiu. E que perdeu. E que perdeu, entendeu? Um lobinho é joia, o outro é não sei o que, eu não me lembro. Botei um monte de nome nos lobinhos para as crianças acostumarem que não tem assento. E esse outro aqui, que é o desafios de afios. Ah, esse desafio é muito interessante. Porque tem vários exercícios, né? Você vai fazendo os exercícios. Aí eu falo sobre palíndromos. Eu falo sobre capicuas. Espera aí, eu não me lembro. Você vai me lembrar disso que é minha aula de gramática. Ah. Palíndromos. Como que era mesmo? Palíndromos. O que é palíndromos? Eu lembro desse nome. Não sabe? Então, eu vou te ensinar. A professora dando aí aula para o aluno agora. A professora Júlia, por favor. Olha, palíndromos é assim. A palavra que pode ser escrita da esquerda para a direita. E pode ser lida também da direita para a esquerda. Vou te dar um exemplo. Ah, sim. Como você lê da direita para a esquerda? Missa. Missa. Então, por exemplo, arara não é? Arara também é. Arara é. Arara para lá, arara para cá, não é? Sim, mas arara não tem a mesma grafia? Sim, sim, mesma grafia. Pode ser. Então, são palíndromos bifrentes, que são esses. Arara, lê para cá. E os outros, que são missa, ator, por exemplo. Rota. Rota. E ele pegou rápido. Amor, roma, essas coisas. Isso, isso. Isso aí são os palíndromos. Menino, eu não lembrava disso. Minha professora, ai, os professores de português estão querendo me matar agora. Amora. Amora. Amora, amora. Não, aroma. Aroma. Ai, pega rápido. Também, né, Júlia? Também. E aí, a ideia é o quê? São exercícios? É, são vários. Isso aí, daí como... E capicua, o que é, Miguel? Capicua... Não me lembro agora. Eu vou deixar você explicar, Juliana. Capicua. Ah, tá bom, pra te lembrar, né? A capicua, capicua são números. Por exemplo, 2002. Agora, nós tivemos 10 do 10, 18 do 10, você lê de lá pra cá e dá tudo igualzinho, né? Ah, e é o mesmo número. 2002, 2002. Cento e noventa e oito e quatro. Aí dá cento e noventa e uma coisa assim. Você lê de um lado e lê do outro e dá o mesmo número. Como se fosse a palavra, mas com número. Isso, com número. Chama capicua. Olha só, sei lá, um, dois, um. Pronto, é o mais simples, né? Isso, um, dois, um. Um, dois, um. Mas é pra entender, né? Capicua. Capicua. Esse eu não lembrava mesmo. Não lembrava. Ah, então. Esse eu não lembrava. E aí, a ideia é que os pais possam sentar com os filhos e juntos fazer... Nossa, é uma delícia isso aí. Uma delícia. Você faz um monte de coisas aí, assim, é pra memória, assim. Você sabe que hoje em dia, esse mal de Alzheimer, esse alemão aí tá tomando conta de todo mundo, né? Você sabe. E tem gente nova que tá com... Que fala, ai, eu esqueço tudo, eu esqueço tudo. Por quê? Porque não está praticando a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É você mexer lá com seus neurônios, movimentá-los. Porque tudo que não movimenta, o dedo vai atrofiar. Não movimenta a mão, ela atrofia. Não movimenta os neurônios, eles atrofiam também. Então, esse livro tem os exercícios pra você pensar. Outra coisa muito importante que eu faço também, até pros meus alunos da terceira idade, é assim, pôr as letras separadas e com aquelas letras, eles vão montando palavras. Tá. Por exemplo, você põe o A, o S, o O e o C. A, S e O, C. Aí tem que escrever cinco palavras com essas letras. Asco, saco, entendeu? Coas. Você tem que montar palavras com essas letras. Tá. Isso aí é muito bom pra neuroplasticidade e pra evitar o mal de alvar, né? E pro cérebro continuar funcionando também, né? Sim. A gente precisa deixar ele trabalhando, né? Se você não exercitar, ele vai atrofiar. Com certeza. Você sabe que minha avó fez palavras cruzadas até o final da vida, assim. Ótimo. Minha avó sempre fez palavras cruzadas. Ótimo, ótimo. Foi super importante pra ela isso. E morreu com... Com a cabeça incrível, com a cabeça maravilhosa. Então, tá vendo? Eu falo também, faça palavras cruzadas, trata... Hoje em dia, sabe que esse negócio do WhatsApp, do celular... A pessoa não trabalha mais com a cabeça, né? Fica só com o dedinho lá e o dedo não atrofia. E eu acho que a gente fica numa... A gente tá numa vida... Vivendo uma vida tão maluca e diferente, né, Júlia? Que a gente esquece um pouco de sentar e ficar... Porque esse aqui é um exercício pra gente só, né? Sim. Você não tá conversando com outra pessoa, trocando... Isso aqui sou eu, o livro e meu cérebro ali. Exatamente. E nós trabalhando juntos, os três, né? Eu, o livro e o cérebro. Exatamente. Eu, o livro e o cérebro é ótimo. É o cérebro e o livro. Pronto, é melhor, né? É melhor. É, mas esse livro... E tem vários, né? Eu falei aqui, a Capicu, o Paninho... Tem vários, tem... Palavras homógrafas. Quais são as palavras homógrafas? Aí tá cheio de exercício. As homógrafas são aquelas que se escrevem da mesma maneira. Homo igual, grafa, grafia igual, né? Por exemplo, a mangueira. Tem a mangueira de se molhar o jardim, tem a mangueira do carro e tem a mangueira árvore. Entendeu? E tem as outras. Então, quando você escreve igual, são palavras homógrafas, escritas igual. Com significados diferentes. Com significado diferente. Entendeu? As homófonas. Fono, a voz, o som. Homo igual, o som igual. Então, você procura aquela palavra com som igual, que às vezes quer dizer outra coisa. Por exemplo, o pelo do cachorro tinha acento. O pelo do cachorro, do gato. Perdeu. Caiu também. Então, fica o pelo, eu costumo dar uma frase que diz assim, o pelo do cachorro se espalhou pelo chão. Pelo, substantivo, que é o pelo do cachorro, e o pelo, a proposição. E igualzinha. Escreve igualzinha. O pelo do cachorro se espalhou pelo chão. E está cheio de exercício aí, dessa maneira. Então, é ótimo. Bom, são dois livros, esses dois livros, o Desafios, se chama Desafios, Diafios? Desafios. São só Desafios, aqui tem Desafios, Diafios. São Desafios. Ah, tá, aqui tem, Desafios, que é esse livro. E tem o Dona Jiboia e a Alcateia. É um livro para a criançada, mas que os adultos também, claro, podem sentar junto com os filhos, com os sobrinhos, com os netos, e aproveitar para praticar junto, né? Com certeza. Agora, Júlia, e a ideia de fazer um livro de piadas? É engraçado. Você gosta de contar piada? Ou você não é muito? É estranho, né? Todo mundo olha para a minha cara, assim, uma mulher tão séria, né? Tão piada, Márcio. Então, deixa eu te falar. Eu faço muita visita, assim, a pessoas idosas, que estão em casas de repouso, né? E faço muito também nas escolas. Convidar a Júlia, vai lá na minha classe, conversa um pouco com as crianças. Meu Deus, conversar, falar o quê com os idosos? Porque você sabe, né? Os extremos ficam muito parecidos. Sim. Você tem que levar coisas bem atrativas, né? Para eles prestarem atenção em você. Se não, enquanto você está falando coisinha lá, eles estão fazendo tantas coisas. Aí eu comecei a inventar piadas para eles, né? Você começou a inventar ou você começou a lembrar de piadas? Lembrar. E lembrar, assim, procurar. Eu escrevo no livro, eu não sou autora de nenhuma. Mas eu dou uma ajeitadinha, fica a ideia. E eu dou uma ajeitadinha para chegar até o idoso, até a criança, né? E aí comecei a procurar uma anáquia antiga, livros antigos. Perguntar quem quer que seja. Aí fui compilando, compilando. Nossa, eu tinha mais de 100. Só dessa maneira. E não são piadas, assim, preconceituosas. Essas com ranço, assim. Palavrão, nada disso. Não, não, não. Então, eu coloco bem na apresentação que o palavrão na piada, esse tipo de coisa, leva aquela gargalhada rápida e imbecil. Porque você fala, ah, fala um palavrão, você fala, ah, 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 ah. Às vezes nem entendeu a piada. As minhas piadas, elas têm até, assim, um objetivo de mexer com o cognitivo. Entendeu? Você vai pensar, antes de você sorrir, você vai pensar. Por isso que eu gosto de trabalhar com a neuroplasticidade. Porque antes de você rir, você está pensando na piada, né? Nossa, é mesmo, ah, depois que você ri. E aí, neuroplasticidade. Porque quando tem uma palavra feia, um palavrão, você ri. Rir de palavrão é muito fácil, né? Eu falo que é uma piada imbecil, sabe? Essa que tem a coisa pronta, eu falo que é imbecil. Agora, quando você tem que pensar, né? Então, e também, assim, a gente tem muita facilidade para encontrar essas piadas, assim, Que, né, preconceituosas, muito. Ou seja, do idoso, ou seja, do homossexual, ou seja, do negro. Aquelas preconceituosas, você encontra a rodo. As não preconceituosas são mais trabalhosas de você encontrar. Porque é mais difícil fazer o outro rir com o humor para você pensar, né? Pensar é sempre mais difícil, né? A coisa rasa, às vezes, é mais fácil. Todo mundo quer a coisa pronta. Pois é. Para o riso fácil. Ô, Júlia, quando é que esse livro vai ser lançado? Ah, então, dia 7 de novembro. 7 de novembro, então, gente, olha aí. Às 19 horas. Tá. Aqui na Biblioteca Pública Nelson Fute. Então, olha só, você pode vir aqui no dia 7 de novembro, 7 horas da noite, Aqui na Biblioteca Municipal Nelson Fute, que aqui no Complexo Argos fica do lado da TV. Vem a prestigia de graça, né, Júlia? O que é que é de graça? O livro? A entrada, professora. A entrada, sim. A entrada, você pode vir. Você não paga para vir aqui, mas o livro é pago, tá? Tem que pagar para ver, porque tem custo para fazer o livro, né? É, mas foi bom você falar isso, que eu vou fazer. Assim, nesse dia serão lançados dois livros. Esse livro e um livro de um outro colega da academia. E será, sim, um lançamento diferente. Porque a renda dos livros, não total, Mas 30% da venda no dia tem um fim beneficente. Legal. Então, nós dois vamos lançar juntos, ambos com um fim beneficente. Por exemplo, 30% da renda arrecadada no dia, com a venda dos meus livros, Eu vou doar para o Lar Santa Ana. O Lar Santa Ana, ele acolhe velhinhos, idosos carentes. E eles passam por dificuldade. Quando eu falei que tinha essa possibilidade, O casal que tomou conta lá ficou feliz da vida. Então, as pessoas, além de adquirirem um livro, Onde elas vão sorrir bastante, não é? E uma brincadeira sadia. Claro. E além das piadas, Tem uma coisa importante também que eu vou te falar. As adivinhações. Ah, tem adivinhações também? Isso. Você não ia fazer? Para a gente encerrar o bloco, então, Júlia, Eu vou pedir para você fazer duas adivinhações para mim. Posso fazer? Só duas? Nosso tempo está esgotado já. Mas você vê como a gente falou. Vamos fazer umas duas, então? Posso fazer duas adivinhações para você? Vamos lá, então. Quero ver se eu estou bom. Tá bom, Marcio. Então, diga-me rapidamente. Quanto é a metade de dois mais dois? Peraí, metade... Ai, gente, eu vou pagar esse mico na televisão. Eu não estou acreditando. Metade de dois... Mais dois. Três. Acertou! Eu falei que eu era bom de adivinhação. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Estava morrendo de medo que eu ia falar dois, né? Metade de dois mais dois. Quatro aí... Posso fazer outra adivinhação para você? Pode fazer até mais duas agora. Então, tá bom. Onde todos podem se sentar, menos você. Pelo amor de Deus, gente. Nesse programa, não. Onde todos podem se sentar, menos eu. Onde todos podem se sentar, menos eu. Minha gente. Eu tenho um ponto aqui, hein, Júlia. Qualquer coisa eles me sopram. Ninguém está soprando nada. Onde é que eu não posso me sentar? Eu posso... Ela falou aqui. Agora eu vou dar um ponto para a Thalia, que foi no meu ouvido. No meu colo? É, acertou! No meu colo. Verdade. É o que ela falou aí. É, não pensei. Agora, essa aqui é fácil. Você conhece lá os livrinhos, né? Do Cebolinha, da Mônica. Claro, o Jebizinho, né? Quem é que fala errado ali? É o Cebolinha ou é a Mônica? A Mônica, o Cebolinha, fala helado. Ah, você está inteligente, hein, Guilherme. A Mônica, maravilhoso. Júlia, eu agradeço a você. Muitíssimo obrigado por ter vindo ao programa. Volte sempre. Você está sumida daqui, mas volte sempre. Eu só vou pedir, antes de você se despedir, lembrar para o pessoal de casa, dia 7 de novembro, então, 7 horas da noite, aqui na biblioteca do Complexo Argos, tá? Nelson Fute. Venha prestigir. É um livro que vai fazer você se divertir, vai fazer você aprender, seus filhos aprenderem, e você vai ajudar ainda também, comprando livro a uma entidade que a gente está ajudando. Isso, uma entidade que recolhe idosos carentes e está passando por necessidade. Então, vai juntar duas coisas, né? E, nesse dia, tem outro colega que vai lançar também e com o mesmo objetivo, né? Então, a pessoa que vier... Ah, e também, deixa eu não posso esquecer, Márcio, aquele conjunto que chama as Atrevidas. Nossa, eles vão cantar, vão abrilhantar, elas vêm gratuitamente. Vão estar no dia 7 também. Também no dia 7. Então, vai ser muito bonito. Terão as minhas piadas, né? Você vê, depois de idosa, virei piadista. Virou comediante. Aí, eu sou péssimo para contar piada. É mesmo? Sou um horror para contar piada. Não sou bom. Posso contar uma última? Para a gente encerrar, então, Júlia. Pode. Vamos, porque senão a gente vai estourar o tempo. Então, vai estourar o tempo? Eu vou contar rápido. Vamos lá. O rapaz ia entrar na igreja com o celular na mão, né? Ele pegou, olhou para o padre e falou assim, aqui eu posso falar com Deus? O padre falou, pode, meu filho. Desliga o celular e entra e fale com Deus. Aí, o cara virou para ele assim, eu posso vê-lo? Pode, meu filho. Liga o celular e vai dirigindo. Muito boa essa. São as piadas, né? Muito boa. Incrível. Entendeu? Júlia, muitíssimo obrigado. Nossa, Marcia, adoro você. Muito obrigada. Eu também adoro você, Júlia. Volte sempre e sucesso para o livro. Muito obrigada. Eu espero que essa chamativa aí, que o pessoal compareça mesmo e que vá lá, porque estarão fazendo uma coisa boa também, né? Com certeza. Obrigado, Júlia. Obrigada. Olha só, no próximo bloco, você vai ver, já estou desconcertado aqui com a Pia. Fiquei pensando nessa do Cola. Eu não estou falando do Cola, gente, que eu não me lembrei. No próximo bloco tem Descubra Jundiaí, tem Unief, não sei, é daí. É bem rápido, eu já volto. Eu já estou de volta com o Acesso Geral. E neste bloco agora é o momento do Descubra Jundiaí. E você vai conhecer a primeira, na verdade, uma das primeiras academias de ginástica aqui da cidade. Hoje em dia está na moda, né? Essa coisa de, não sei o que, fit e balalá. Tem a cor, blue fit, smart fit, rect fit, holy fit, eu não sou fit. Enfim, tem de tudo agora, né? Tem a academia, a galera fica maluca, vai malhar, vai fazer esteira. Mas a primeira academia surgiu há quase 40 anos aqui na cidade de Jundiaí. E você vai conhecer a história agora no Descubra Jundiaí. Você sabe que este quadro aqui tem sido um problema para mim, né? Problema bom, porque toda hora eu estou em um restaurante diferente comendo alguma coisa boa. Daí eu pensei, a vida não pode ser só isso. Estou comendo demais, estou engordando demais. E daí me veio a ideia do quê? De uma academia. Mas também de contar a história de uma academia ou de uma das primeiras academias aqui de Jundiaí. E daí me lembrei da UNIEF que em 2019 vai fazer 40 anos. E eu fiquei muito curioso para descobrir a história daqui. Vamos descobrir comigo? Descubra Jundiaí. Eu estou com a história da educação física aqui do meu lado. Olha, Laércio, muito bom conversar com você para contar um pouquinho da história da UNIEF também. São quase 40 anos, né? Exato. Agora, no próximo ano de 2019, fazemos 40 anos de atividades prestando serviço de saúde, educação física para a população do Jundiaí. Laércio, me conta um pouquinho. Há 40 anos, quando vocês começaram lá no SESI, quando vocês tiveram a ideia e foram lá para a Petronilha, vocês imaginavam que esse boom de academias fosse acontecer? É, já se tinha notícia que ia acontecer isso no Brasil. nós tínhamos um sócio que já falecido, Luiz Geraldo, que tinha feito uma visita nos Estados Unidos e lá já estavam comentando que as academias dispararam pelo mundo. E Jundiaí era carente nesse assunto, principalmente no que é forte nosso, que é a reabilitação, é o posto fisioterápico. E nós tivemos, na época, uma ajuda muito grande de alguns ortopedistas, tipo o doutor Bonjovani, doutor Itibagi, doutor Ericsson, doutor Américo Barbuio, que precisavam desse serviço que a Unief estava proposto a fazer. Após essa viagem do Rio Geraldo, nós juntamos o grupo no SESI, éramos em dez professores lá, fizemos a proposta entre os dez e começamos o trabalho da Unief. Você imaginava que os filhos de vocês todos fossem trabalhar juntos aqui? Vocês imaginavam mais ou menos isso? Não, a gente não tinha essa perspectiva. Mas, com o decorrer dos anos, os filhos começaram a se aproximar mais. Então, o professor Bissoli, que já está aposentado, tem os dois filhos aqui trabalhando, a Cristiane na área de hidroginástica e o Rogério, que já é um sócio ativo nosso. É um jovem sócio que, graças a Deus, tem muita energia para suprir o que a gente está no momento. Eu tenho duas filhas, uma na administração, a Daniela, e a Paula também na piscina, dando a total assistência às aulas de bebê, às aulas de natação, iniciação e aprendizado. E o Batista tem os dois, e também os dois filhos aqui na sala de resistido, o Rodrigo e a Gabriela. Isso foi acontecendo naturalmente. A gente não incentivou, não, essa não é a palavra, a gente não imprimiu a vontade deles. Não quisermos que ele fosse. Eles escolheram por simples vontade e agora tem aí a missão de dar continuidade a esse trabalho de longo prazo. A piscina tem um diferencial aqui e quando eu fiz o NIEF, isso lá em 1800, eu ganhou uma coisa, mas eu me lembro que a piscina, ela tinha aquele vidro transparente que a gente conseguia de fora ver, né? Isso que era novidade aqui também. Isso, tem o visor, né? O visor, ele serve também, né? Para os pais, hoje em dia, tirar foto, mas o intuito do visor é o professor corrigir o nado do aluno, tanto o visto de cima quanto o visto de baixo. A NIEF, ela sempre foi, né? Se inovando, sempre trazendo essas novidades também da área do fitness, mas nunca perdendo a essência, né? De um trabalho, né? Mais específico, individualizado, né? A gente tem hoje em dia, né? Uma musculação, né? Que ela é individualizada, então cada aluno tem o seu programa. Então a gente sempre foi, né? Em busca das novidades do mercado, mas sem nunca perder a essência da criação da NIEF. Marcio, obrigado por ter assistido o seu tempo, por ter contado um pouco da história de vocês aqui pra gente. Eu vou ter que contar um segredo. As aulas do SESI, de Educação Física, eu fugi a todas. É por isso que hoje em dia eu tô precisando fazer academia. Tá entendendo isso agora? Eu tô precisando. Tá vendo? A gente não vê só a parte estética, né? A gente vê a parte de saúde, principalmente. Estética é uma coisa que você busca enquanto é jovem e, se possível, sem prejuízo da saúde pro futuro. Continuem com esse sucesso, continuem contando a história da educação física aqui de em dia. Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Esperamos vocês no próximo ano pra festejar os 40 anos da unidade. Eu fico muito feliz. Parabéns à Unief por ser esse espaço tão importante da educação física na nossa cidade, como eu tava brincando ali com ele. Eu fiz aula com quase todos os professores no SESI, quando eu estudei no SESI. Então, pra mim, é uma alegria ter feito essa matéria. Foi uma alegria ter feito essa matéria sobre a Unief. Um beijo. Tô indo malhar agora. Depois dessa bronca que eu levei do Borelli, ó, não tem coisa não, gente. Vou... Tô precisando... Não abre tanto. Vou esconder com o livro da Júlia aqui, ó. Pronto, se ninguém me olha. Beijo, até mais. Tchau, gente.